e aqui galera dei um e deu um corto nesse inversorzinho eu dei um corto que e estourou uma trilhinha bem aqui e bem aqui essa trilhazinha ela estourou só que eu botei um pouquinho de solda é mas mesmo assim tá em curto então com certeza um desses mosfet aqui foi para o brejo vou mostrar para vocês verem fazer o teste com a lâmpada série vocês vão ver aqui é com a lâmpada série ó o brilho da lâmpada pense num curto pense não sei se não curto então e aqui ó no vídeo passado eu tinha falado para vocês a questão do diodo né do diodozinho aqui ó o que vem alimentar aqui ó e vem uma trilha que alimenta o integrado né mas aí eu fiz o teste com outros diodos tá funcionando e não sei porque não funcionou com outro diodo mas vou botar aqui ó fazer os testes e vou tirar esses mosfet aqui vai dar um trabalhozinho porque ó bem pertinho né a solda se você tem que ter cuidado ele fecha curto vamos lá e aqui pessoal tirei tirei os dois mosfetezinho aqui da placa né eu faço meu teste assim ó eu testo sempre o mosfet fora da placa que aí fica melhor aí eu venho aqui com o multímetro na escala de diodo aqui a escala de diodozinho né vou testar eles aqui para vocês verem ó ó ó o gate ó ó o treino soça tá tudo a mesma coisa ó pronto então aqui já tá condenado ao bom e aqui ó ó nada no meio tem que bipar no meio né ó ó ó ó ó aqui no bíter aqui tem que pipá aqui pipá porquê bip porque fechei né eu venho aqui ó ó ó ó tá vendo ó ó aqui ó ó o meio pipá ó vem aqui ó ó ó o quatrocentos cinquenta e três 467 Pronto, tá bom Esse aqui tá bom Agora eu vou Tirar isso daqui da placa Do alumínio aqui Vou tirar do alumínio Pra gente Colocar os novos Rapaz, foi um Corto danado Aqui, viu Foi um corto Que eu vou te contar Mandou pro espaço Os dois MOSFET Eu ia comprar só um Olha só Ia perder A viagem Ia perder o tempo Meu trabalho aqui tudo Até se pego só um Desculpa só um MOSFET Aqui, ó Aqui vai pro lixo Esse outro aqui Todos os dois em curto, ó Só lembrando que esse MOSFET Aqui eu Tenho tirado ele Uma placa de nobrica Original Mas é isso aí Você 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 Deu um vacilo Acontece isso mesmo É mais É assim mesmo, né? Acontece, né? Vamos lá Já tem uma Partinha térmica Aqui Eu aproveito Essa parte Térmica Aqui, ó Aproveito Ela Bota Pra cá Já é noite Aqui, galera Eu tô Fazendo isso aqui Durante a noite Então Então Isso aqui É um videozinho Mostrando aí Pra vocês Como Trocar os MOSFET Do seu inversorzinho Como fazer o teste Do MOSFET Aí Pra ver se ele Tá em curto, né? Se realmente Foi Foi os dois Que Queimou Entendeu? Aí Aqui, ó Vem aqui Dar um aperto Você tem que dar Um apertozinho Bom Aqui, ó Dar um apertozinho Bom aqui nele Amassei aqui O terminando Mas tem problema, não Aí Quase quebra Foi a perna do MOSFET Aqui dentro Deixa eu ver Parece que eu quebrei Parece que eu quebrei Parece que eu quebrei Problema Esse outro aqui Um apertozinho Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou botar ele, mas estou achando que eu já arrebentei ele aqui. Vamos lá. 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 Tá ok Agora vamos Soldar aí na placa E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. E aí galera, estou quase... Quase finalizando aqui, ó. Só... Soldar aqui agora os terminais do MOSFET. Soldar com muito cuidado. Aqui, ó. Solta com muito cuidado. Essa trilha aqui está rompida. Tem que dar um jeito nela, que foi o curto, né? E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Esse bichinho, essa trilha aqui, torou... E... Consegui, mas... Deixa eu ver como é... Pegar alguma coisa para cortar esse bichinho. Já estou no sendo que está o... Unhex. Que usa mais unhex para cortar esse excessozinho que fica aqui, ó. Rapaz, cadê ele? Cadê o Unhex? Que eu gosto de usar ele. Achei. O microfone saiu aqui. Vou colocar de volta no lugar. Aqui, agora vou... Tirar o... O excessozinho aqui do... Desse espino. Pronto, tirei. Agora vou só... Certificar que não tem curto. Né? Né? Para verificar se não tem... Alguma coisa aqui em curto, aqui topando... Né? Para não... Estourar o consfeito novamente. Aqui está o quê? Esse lado... Ó... Aqui tem um curto, ó. Ó... Tá vendo? Ó... Tem uma solda aqui. Mais tirei. Isso que você tem que... Você tem que... Observar. Fazer o teste aqui com o aluno da série para a gente ver... Ó... Ó... Ué... Tá aqui a lâmpada da série. Deixa eu ver... Ó... Aí, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Não está mais acendendo a lâmpada da série. Tá vendo? Ó... Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Observe, ó. Tá vendo? Ó... Aí... É isso que eu estou falando. Agora sim. Agora sim. Tá vendo aí? Não está mais em curto. Tiramos o curto. É... Deixa eu... Sim. Colocar o diodozinho aqui, né? Ó... Você pode colocar, por exemplo... Se você não tem o diodo, por exemplo... Se você não tem o diodo. Se você quer colocar o diodozinho. Você coloca um jump. Cadê o jump? Eu tenho um jump aqui. Um fiozinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Você coloca um jump. Esse jump, ele vai aqui, ó. Ele vem da trilha positiva. Aqui, alimenta o integrado, ó. Deixa eu colocar ele aqui. Aqui. Como ele já tem uma... Uma rebarbazinha ali de... De solda. Então, ele não vai pegar. Deixa eu tirar aqui um pedacinho de fio. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou fazer um jump agora pra vocês verem. Aqui, ó. Vou fazer um jump agora pra vocês verem. Tchau, tchau. Vamos lá. O negócio chato, tem um fiozinho aqui, só para me dar um prejuízo. O negócio chato. O negócio chato, tem um fiozinho aqui, só para me dar um prejuízo. O TL, né? O TLzinho daqui. Aqui, eu não tenho mais TL, rapaz. Tenho que comprar TL. Aqui. Aqui. Tem um terminal que está troncho. Se ficar um terminal troncho, ele vai ficar com dificuldade de entrar aqui. Está ruim aqui ainda. Vamos fazer o teste aqui. Vamos ver se está em curto ou se está ok. Vamos lá. Vamos ver se está acendendo um pouquinho aqui. O que foi? Não é para acender nada. Será que tem alguma coisa errada aqui, morrinho? Olha. Deixa eu ver. Olha. Tem uma trilha rompida aqui, olha. Será que foi isso? Olha. Uma trilha rompida bem aqui, olha. Olha. Bem aqui, olha. Lá do transistor. Eu acho que esse bichinho aqui está dando problema. A lâmpada série está acendendo. A lâmpada série. Deixa eu mostrar para você ver. A lâmpada série acendendo. Olha. 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 Está vendo? Não pode acender. Entendeu? Se acendeu, porque tem problema. Olha. Pronto. Soldei aqui. Vamos ver se saiu esse curto. Olha. aqui o negativo. Beleza. E aqui o positivo. Vamos ver. Ainda está. Ainda está. Está com probleminha. Vamos abrir. Coloca, olha. Espero ver. Só de onde está. aqui tá ok aqui tá ok então não é pra ele ficar com esses problemas entendeu vou ligar, se quiser explodir ele vai explodir entendeu meu amigo deixa eu pegar aqui uma lâmpada, já vou ligar logo se quiser se quiser aguentar meu amigo não aguente é isso aí, vamos lá ó, vixi, o que tá achando é tudo aqui oxe ó pera aí que problema hein vou dar uma pausa aqui pra mim ver o que é que é esse probleminha aqui viu aqui pessoal ele continua ainda dá um chillzinho ó vou dar um chillzinho aqui na parte de potência mais na parte de da retificação né é os diodos tá com problema esses diodos tá com problema entendeu eu não sei o que fazer rapaz não sei se se eu troco esse diodo porém eu não tenho mais diodo eu não tenho mais diodo agora deu ruim viu mas vou ligar assim mesmo mas vai dar ruim entendeu então você tem que ficar esperto aí no seu diodo outra festa aí pessoal ó ó ó ó ó ó o fiozinho aqui que liga e desliga ele tolou aqui de soldou na verdade né mas eu vou soldar ele de novo botar o cê de volta no seu lugar aqui e se eu cava pronto olha o barulho olha o barulho o transformador ta bem opa olha aqui um defeito aqui a parte do transformador aqui olha aqui olha aqui olha aqui rapaz isso não pode acontecer cara isso é um erro gravíssimo aí olhei agora aqui olhando aqui ó e olhando aqui encontrei esse defeitozinho fazer um teste aqui para ver deixa eu dar um zoom aqui tacar mais solda ele estava eles estavam estavam folgados aqui ó não estava solda bem soldado nos terminais do transformador aqui que vem lá do do drone do mosfet entendeu e eu botava a lâmpada série e ela a lâmpada série acendendo continuava acendendo a lâmpada série oxe estranho um barulho chiando eu dei uma pausa aqui que a mulher viu com uma panela de pressão ali e um chia chia ó ó vamos ver agora sim agora tá deixa eu ver aqui ó quando eu fazia assim ó ela o pinozinha ficar subindo e descendo agora deixa eu ver aqui vamos lá botar a lâmpada série ó deixa eu botar a câmera para cá para vocês verem apertar bem aqui os fios ó ó aí ó observe que a lâmpada não está acendendo nem um pouquinho sequer da outra vez estava acendendo bem pouquinho né que já tinha curto agora ó zero curto então aqui eu já posso ligar direto que não vai ter nenhum problema não vai ficar mais com aquele chia chia aqui ó igual tava da outra vez e outra vez tava dando um chiadozinho e também falso ó tá vendo ó agora tá bom ó só botar a lâmpada que ela vai funcionar botar a lâmpada aqui só para fazer um testezinho rápido ó essa bateria tá bem fraquinha mas vai funcionar ó ó essa bateria não tá boa hein essa bateria não tá prestando por isso que não funcionou nada não não no caso que ela tá ó ela tá em falsa aqui mas ela funciona e aqui tá um choque que a lâmpada tava um pouco folgada a lâmpada tava um pouco folgada não 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 funcionou não funcionou ó ó ó ó ó ó E aí eu vou ligar na bateria grande para mim e pera aí e eu vou tirar aqui do carregador né meu celular ficar no carregador também eu vou pegar vou botar aqui na bateria grande para a gente fazer esse teste aqui logo né E aí o vídeo tá ficando muito longo e botar ele aqui embaixo mesmo bota aqui ó e aqui é o positivo aqui é o negativo a gambiarra gambiarreira olha todo um fio ali ó um fiozinho aqui é mais um mais um probleminha aqui pessoal mais um probleminha aqui que eu encontrei ele não tava acendendo a lâmpada eu botava o multímetro só tava dando 20 volts 19 e aí eu vim aqui olhar esse pino desse transformadorzinho aqui desse lado aqui ó esse pino aqui e ele não tava bem encaixado aqui ó esse tava né passando aqui do cobre esse aqui tava abaixo do cobre aí ele com certeza a sola não pegou direito na cabecinha né do pino aí eu puxei o pino dele para cima ó puxei o pino para cima peguei um pedacinho de fio e fiz essa gambiarra agora agora vamos ligar aqui ó mesmo essa bateria aqui mesmo ela com a carga baixa e ela vai funcionar a lâmpada não vai ser no brilho forte que a lâmpada essa bateria tá fraca mas ela ela vai funcionar ó observe observe só deixa eu ligar agora ó ó aí tá vendo agora sim opa bom então tá funcionando aqui ver se eu não vou nem ligar na bateria grande eu sei sabe que já tá funcionando tá ok né então tá aí e aí e aí ó ó e vê sozinho consertado aí aí ó ó e vê sozinho consertado deixa eu desligar aqui vou desligar aqui essa lá vamos testar aqui se tem curto e vamos ver aqui ó com a lâmpada série ó zero curto tá vendo ó zero então e tá show de bola e mais uma vez até x em calão lá para de e 70 watts essa lâmpada aí olha aí tá vendo então tá ok se eu fosse um show de bola tranquilo aqui ó é muito bem então e deixa eu deixar ligado aqui ó e aí esse era o vídeo galera que eu tinha para mostrar para vocês aí ó e aí e não desliguei pronto tá vendo aí ficou bom consertei aqui o inversorzinho os próximos vídeos fazer uns testezinho aí com ele aí umas carga pesada aí tranquilo pessoal então é isso aí valeu e até o próximo vídeo